50 pratas por um cavalo? Esses são os melhores cavalos das redondezas, parceiro. Eu me esqueci como se monta um cavalo, mas sei mais do que muitas pessoas podem saber, parceiro. O segredo é quem monta, e não o cavalo. Bom, vejo que seu ego é maior do que o chapéu. Eu vou te mostrar o que mais temos. Não. Não, muito caro. 5 pratas? É esse aí. Ah, eu não sei não, senhor Picapau. Sabe, nós compramos um monte aqui numa fazenda bacana, lá no sul. Ele não quer saber de fazer nada, só fica dormindo e comendo. Alangrão, hein? Era sorte se conseguir tirá-lo do estábulo para andar. Eu aposto com você 5 pratas que não só faço ele andar, como também posso vencer vocês numa corrida até o final do vale. Está apostado, forasteiro. Vamos lá, então. Te vejo na chegada, Picapau. Não se eu vê-lo antes. Primeira regra da montaria. Uma mula sonolenta não é uma mula trabalhadora. Acorda! Sai! Eu vou te mostrar como é que nós lidamos com tuas preguiçotas e me matas lá pelas minhas bandas. Agora sim vai ficar tudo bem. Agora sim vai ficar tudo bem. Eu sabia que ia conseguir abrir os seus olhos, turminho. Segunda regra da montaria. Assim que sua mula acordar, tire ela da cocheira. Esse cara está conseguindo me tirar do sério! Ah, então essa mula pensa que é da alta sociedade, hã? Então vamos dançar conforme a música. Oh, estou salvo! Puxa vida, eu perdi o meu cavalo de estimação de polo e o jogo começa em minutos. Será que uma mula da sua estatura pode substituí-lo? Ah, mas que maravilha! Olha aqui, minha cara. O que você tem que fazer é acompanhar a bola de polo para onde ela for, entendeu? Ótimo! Ai! Ai! Ai, 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 ai. Nossa, mas que bom trabalho, minha querida! Agora vamos continuar nossa jornada pela trilha até o Campo de Polo, está bem? Bom, qual é o problema, minha querida? Você nunca percorreu uma trilha antes? Bom, não tenha medo! Regra número quatro. Quando você estiver onde quer, encha de gentilezas. Tudo que uma mula deve fazer numa trilha é colocar uma pata diante da outra e pronto. É assim, ó. Esquerda, direita, esquerda, direita. É como se tivesse voltado para a escola, minha querida. Entendeu? Inaceitável! Eu vou montar em você. Marche! É, assim. Muito bem. Agora é uma curva simples. É, você tem o dom e com a minha habilidade na montaria eu posso transformar você numa mura espetacular. E? Chega, chega, chega de esquerda. Agora vamos em frente, que atrás vem gente. Vem, 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 vem. Ah, já chega, agora chega! Eu estou vendo você aí, sua covardona. Ah, então, o que é preciso fazer para transformar você numa mula de montaria, sua covarde, metrosa, apavorada? Espera aí. É isso. Regra de montaria número cinco. Trate uma mula como uma mula. Mas você tem que fazê-la entender isso antes. Cuidado aí, gente! Avalanche! Bora, mula! A menos que você queira que essa seja a sua última viagem. Eu poderia facilmente deixar você aqui. Vamos em frente antes que a avalanche nos pegue. Bom dia pra vocês, pessoal! Uhul! Uhul! Olha só isso! Eu não acreditaria se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos. Você conseguiu domar da mula. Toma aqui, forasteiro. Suas cinco pratas por montar a mula. Cinco pratas? Fala sério! Eu valho muito mais do que cinco pratas. Eu valho pelo menos umas cem pratas. Se você tivesse juízo, você o contrataria para ensinar a montar a tex. Ele é fabuloso! E agora eu sou fabuloso por causa dele, ué! Porque eu sei cozinhar, eu sei fazer coisas com madeira, eu sei até costurar, eu sei até tricotar, eu sei até...